Bom dia, pessoal! Tô aqui pra mostrar uma samambaia, mais uma samambaia. Olha, olha a lindeza disso! Uma samambaia que tem mais ou menos um ano, um ano que ela tá comigo, e olha como que ela está bem. Vem com bastante folhas, muito bonita. Até hoje não tirei nenhuma folha delas, ela tá com a folha. E as folhas que saíram primeiro, ainda estão aqui, tá todas as folhas dela, e ela continua crescendo. Olha o tamanho dessa folha. Ela tá lá atrás, ó, e ela vem até aqui, a mesma folha. Quer dizer, olha, quase está arrastando no chão, ó, tamanho da folha. Ela, eu não sabia que dava tão comprida assim. Eu ganhei ela, ela era bem pequitinha, bem pequenininha, não dei nada por ela. Pensei, poxa, mas eu ganhei, tem que amá-la, vou cuidar. E olha, olha, o que que aconteceu. Essa aqui, eu não sei o nome científico dela, porque eu ganhei de presente essa plantinha. Um bobinho. Eu vou mostrar pra vocês o tamanho do bobo que eu ganhei. E hoje, a pessoa não acredita que é a mesma planta. Mesmo bobinho que ela me deu. De tão bonita que tá, e comprida até o chão, quase, ó. Tá vendo? E diz que ler o bairro um coqueiro, tava num coqueiro. Essa, bem pequititinha. Mas ela chegou, chegou comigo, veio morar comigo, e gostou de mim. Ó, uma folha nova. Mas olha como que ela tá bonita, ó. Olha aqui. Ela tá uma belezura. Uma belezura mesmo. Muito bonita. E chama atenção pelo tamanho, né? Tamanho dela. Olha como que ela tá linda. Tem um ditado popular que fala assim, a coruja gava seu toco. Não. Não é gavar. Eu tô elogiando ela, porque ela tá muito linda. Muito bonita mesmo. E um presente que veio, assim, com bom coração, porque... E aconteceu isso, né? Se não fosse de bom coração, não tinha... Não tava lindona assim, né? Porque... Aqui eu vou mostrar pra vocês as bebezinhas que saiu a semana passada. A semana passada saiu... Saiu... Saiu essas três aqui, ó. Essas três bebezura. Olha aqui. Elas tão viradas ao contrário do outro lado, ó. Olha como é que elas tão. São novinhas e tão lindas, ó. Bem novinhas, são bebê. Mas um bebê grandão. Um bebê bem reforçada. Olha aqui. Aqui atrás. A traseira da planta. E aqui é a frente. Onde ela tá exposta. A frente. Pra gente admirar. Admirá-la. Muito bonita. Quem me deu, disse que tava num tronco de pau caído. E era um bobinho cabeludo. Com um pelinho. Aí ele falou, vou levar. Vou dar pra minha sogra que ela vai gostar. Então, eu ganhei essa mudinha. E olha a mudona que tá agora, tá? Uma belezura. Muito bonita. E com todos esses elogios que elas ganham. Elas ganham de mim. Imagina se ela não vai ficar bonita. Olha aqui. Ó. Olha aqui. Tá vendo? Olha o tamanho da planta. Da folha. Eu creio que essas três que estão saindo ali, os bebês, vão dar maior ainda. Porque agora vai ficar fresquinho o nosso lugar aqui. E acredito que elas vão desenvolver mais ainda. Vou ter que erguer o vaso, porque não vai dar conta. Olha só. Ó. Muito linda. Muito linda mesmo. E aqui é as bebezinhas, ó. Que estão saindo por outro lado, ó. Outro lado. Estão pequenininhas ainda, ó. Pequenininhas, mas já estão bem espuletinhas. Bem as serinhas, ó. Tá, pessoal? Se você gostou, compartilhe. Dá um joinha lá. Faz um comentariozinho se você gostou. Se você achou ela bonita. O nomezinho dela, eu não sei porque eu ganhei. Mas ela é nativa, eu acho. Andomato. Achou num pau caído. E ali tava essa mudinha. E olha como é que tá aqui agora, ó. Ela sai bem forte. E linda. É... Muito bonita. Com uma planta dessa dentro da sua casa, a energia, o bem-estar, ela fica a mil. porque não tem como você não se apaixonar por ela. Não tem como você não se apaixonar por ela.